Ei, você já possui conhecimento de Libras? Se sim, você sabe avaliar qual é o seu nível de conhecimento? A pergunta que nós mais recebemos é Eu preciso saber Libras para iniciar a graduação com vocês? Se essa dúvida também é sua, fica comigo e vamos conversar! Quando aprendemos uma nova língua, é sempre difícil avaliar qual nível de conhecimento nós estamos. Pensando nisso, há uma íntese que a faculdade da Libras está desintegrada à grade curricular à escola de Libras. Nela, você consegue aprender a Libras desde o básico até o mais avançado. Sim, além de uma formação profissional, onde você pode estar optando ou por ser professor de Libras ou tradutor-intérprete, você ainda se torna bilíngue. Temos diversos diferenciais. Isso graças à nossa escola de Libras própria, que se preocupa em estudar cada expressão e nuance dessa língua viva. Você vai ter a oportunidade de aprender a língua brasileira de sinais, não apenas para melhorar a comunicação com pessoas surdas, mas para se tornar um profissional de excelência. Nossas aulas são práticas. Você vai ter aulas ao vivo, além de palestras, eventos culturais e os melhores professores da área, tanto surdos quanto ouvintes. A uníntese, a faculdade da Libras, vai te proporcionar uma experiência educacional enriquecedora, completa e única. Tudo isso de forma 100% online, sem que você precise se preocupar em se deslocar até algum polo físico. E aí, ficou interessado em saber mais? Então vem descobrir os diferenciais que a faculdade da Libras pode te proporcionar.